Estamos de volta e eu prometo pra você que eu não vou parar mais não, tá? A gente vai ter o fim agora falando sobre as situações que estão acontecendo aqui em Manaus. Na manhã desta última quarta-feira, um homem não identificado ficou preso na caixa de ar condicionado... Nas dependências de um shopping no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Quem vai contar essa história aí é a Mariana Rocha. Minha gente, vou colocando mais isso aí. Olha, por essa, esse assaltante não esperava, viu? Ele armou aí um plano mirabolante de tentar entrar numa loja de celulares no shopping Suma Uma, que fica na Cidade Nova, bairro da zona norte de Manaus. A ideia dele era tentar entrar pela caixa do ar condicionado. O problema é que a caixa do ar condicionado é pequena e ele ficou preso. Você vê aí nas imagens, nesse vídeo gravado, aí por policiais e também pelos lojistas, por vendedores aí da loja de celulares lá no shopping Suma Uma, que o assaltante tenta aí, de todas as formas, dar um jeitinho de sair. Mas não teve jeito não, viu? A polícia teve que ser acionada e ainda chamou o corpo de bombeiros pra tirá-lo de lá. Saiu todo arranhado, né? Depois de armar aí esse plano de tentar roubar a loja de celulares lá no shopping Suma Uma, ficou engatado na caixa do ar condicionado, por essa, como eu falei, ele não esperava. Foi retirado, atendido pelo SAMU e ainda, depois de sair todo arranhado, ainda foi parar atrás das grades. Foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia e está à disposição da Justiça. O plano não deu certo, viu? Eu volto com você no estúdio. O que é que ele é, RKG? Ele é cabra trabalhador? Como é que é? Cabra trabalhador! Vem aqui, David, vem aqui, David. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. O camarada disse, olha só, eu tenho experiência, né? Eu já bati laje, já subi no telhado pra consertar as coisas, já soltei papagaio, né? Então eu vou lá tentar assaltar esse shopping. Entrou pela caixa de ar condicionado, mas olha o estado da pessoa, né? Olha só o estado do camarada. Ah, se não tivesse embaçado essa imagem, tinha que mostrar a cara do miserável, tinha que mostrar a cara do camarada esperto. Meu amigo, sabe o que eu faria se eu fosse a polícia? Eu chegava lá, meu amigo, nós viemos aqui pra te ajudar, mas eu tô com uma preguiça. Deixa eu dar uma deitada aqui, daqui a pouco a gente te ajuda. Se eu fosse o bombeiro, ia dizer, minha gente, nós estamos sem equipamento. Estamos sem equipamento hoje, infelizmente. Deixava o cara lá umas duas horas lá, pra ele repensar o que ele tava fazendo. Ah, mas não, a polícia tem que ajudar. Já viu a situação? A polícia tem que ajudar bandido, Davis. A polícia tem que ajudar bandido. Tem que ajudar bandido, Chicão. O camarada tava fazendo nada que preste, né? E a polícia tem que ajudar ainda? É, meu amigo, mas essa é a realidade. Revira a volta no caso do treinador Ednei Andrade Costa, de 37 anos. O verdadeiro culpado foi preso ontem. Você não entende essa história? Não sabe o que tá acontecendo? Quem vai contar pra gente, Otadeu de Souza, diretamente da Ilha Tupinabarana, Parintins. Toca pra ele aqui na tela. Bom dia, Luiz. Bom dia a você em casa. Luiz, revira a volta no caso do treinador de handball, que foi morto no dia 29 de março, aqui em Parintins, numa área da estrada Eduardo Braga. Ironildo da Silva Santos, 25 anos, confessou nesta quarta-feira, em depoimento a delegada Alessandra Trigueiro, que está respondendo pela terceira DIP, que matou o treinador de handball, Ednei Andrade da Costa, de 37 anos, desferindo duas facadas. O crime ocorreu no dia 29 de março, numa área de floresta, na estrada Eduardo Braga. Ironildo confessou a familiares o crime, que por sua vez acionaram a polícia civil. Romulo Bente Lima, 23 anos, suspeito que estava com a vítima na hora do crime, já foi colocado em liberdade. Luiz, o Romulo Bente de Lima já está solto, e o Ironildo da Silva Santos já está aqui também na carcerade da terceira DIP, e será transferido para a unidade prisional, assim que a delegada retornar com as transferências de presos para a carcerade, para a unidade prisional de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Tateu de Souza. Olha só que situação, né? Agora o camarada que foi encontrado vai ser preso e vai ter todo o tempo do mundo para refletir no que ele fez. Minha gente, olha só essa outra situação. A gente falou de um esperto ainda agora, né? Que ficou preso na caixa de ar-condicionado. E esse outro em Maués, que é o Demetrios Oliveira Comis, de 45 anos, ele tentou entrar na casa da vizinha em 5 horas da manhã. O dia estava clareando. Sabe que ele queria roubar pato e galinha. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Davis? O que que aconteceu, Chicoão? Pelo amor de Deus. O camarada caiu na fossa, meu amigo. Olha só a cara do camarada, meu amigo. Pelo amor de Deus. 5 horas da manhã. O Jay estava começando a clarear. A casa caiu. Ele disse, meu amigo, eu não tenho o que fazer de comida hoje aqui. Preciso assar um negócio e fazer um cozido. Eu vou roubar pato, roubar galinha. E aí, o que que foi? Ele, infelizmente, não enxergou e entrou na tremenda de uma fossa, meus amigos. Olha a cara do camarada. Dá pra ver no olhar que o camarada é esperto. Olha a cara, Tenapê. Dá pra ver. Minha gente, o homem cansou de nadar e disse, eu preciso sair daqui. E começou a pedir ajuda. Foi quando os policiais chegaram até o local. E aí, resgataram o cara. Só que antes de colocar ele no presídio, falaram, meu amigo, você tem que tomar um banho. Você tá podre. Dar um banho no camarada e colocaram ele dentro da cela. Olha só, meu. Quinta-feira esperta hoje aqui no programa. Quinta-feira esperta. Mas também em Maués, né, teve uma operação que aconteceu nessa última noite. Traz pra mim as informações aqui. É isso mesmo. Essa operação foi realizada lá no município de Maués e contou com um grande aparato policial, contando, inclusive, aí com a delegacia lá do município de Maués. E durante essa operação foram realizados diversos mandatos de busca e apreensão e outras também localizadas em municípios ali próximo do Maués. E olha só, durante essa operação foram apreendidas armas calibre .38, entorpecentes e vários outros objetos ilícitos. E a polícia ainda conseguiu prender o Izielo Brandão, que tem 26 anos, o Erivelton Lacerdas e o Charles Magalhães, ambos de 36 anos. A gente tem um vídeo do comandante da delegacia lá de Maués, o capitão Laurencio. Ele falou um pouco como foi essa ação policial lá no município. Vamos acompanhar aí. Pois é, todo o material apreendido e as pessoas presas foram levadas lá para a delegacia de Maués e devem ser transferidas ainda esta semana aqui para a capital. Volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Juliano Couto. E olha só, minha gente, o programa está chegando ao final, infelizmente, minha gente. Quero agradecer a sua audiência na segunda, na terça, na quarta e hoje, que é dia de TBT, nesta quinta-feira. Quero mandar um beijo para o meu povo de Tefé, para todo mundo que está acompanhando, no Facebook também, para todo mundo que acompanhou aqui no canal 10.1, na nossa nova TV em Tempo, SBT Amazonas. E olha só, quero mandar um recado para você. Fique tranquilo, afastar de errado e anjo pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Amanhã tem o último da semana, mas agora eu quero chamar... Olha só, olha só o efeito, presta atenção, isso aqui é magia. Os três, eu quero chamar a Marcela Asmar. Ah, já entrou antes. Eu estou tonta até agora com essa narigada. Agora, agora, presta atenção. Os três e... Olha aí, meu amigo, isso aqui é magia, minha gente. Os atuais! Tudo conversa, se o Gesiel não cortar, não tem mágica. O que é, hein? Nada não, minha amiga, tudo certo, como é que você está? Olha, estou tonta até agora com essa narigada que tu deu aí, viu? Nossa, olha só como é que ela... Pegou bem na minha testa. Obrigado, minha amiga. Bom dia, Luiz. Bom dia, tchau, tchau para o programa. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.